O Vitória joga amanhã com o Botafogo no Barradão ao lado do seu torcedor. O técnico Caio Júnior estava tranquilo com o time definido até aparecer um problema pela frente. Parecia tudo bem. Time definido, sem nenhuma mudança, até a surpresa do início da semana. Vitor Ramos machucado e vetado pelo departamento médico. Não é que seja uma lesão grave, mas a lesão grau 1 é classificada como uma lesão inicial muscular. A partir do momento que você permanece com um atleta desse mesmo, fazendo atividade física, ela vai abrir mesmo e aí você não tem como dizer. Você vai abrir um centímetro, se dois, se quatro, e você pode perder um jogador até por um mês, dois meses por conta da lesão. Então já tem lesão. A ressonância é um exame que define com a maior eficácia e definir o que realmente tem lesão. E aí o tratamento é afastar o jogador, tratamento fisioterápico e medicação. Sem Vitor veio a interrogação. Quem vai ser o substituto? David Brás foi reprovado pela torcida e comissão técnica. Renier também está machucado. Como Cardoso, Fabrício também é canhoto, por isso não dá para os dois ficarem juntos no campo. E Gabriel Paulista entrou na negociação com o Vasco. O jogador já está vendido para a equipe carioca, mas o Vitória segurou. Gabriel será o titular nesse sábado contra o Botafogo. Apesar das bases salariais já terem sido inclusive acertadas, o jogador só deve viajar na semana que vem. Gabriel, desde o ano passado, vem sofrendo pressão por parte da torcida. Ele, que foi revelado na divisão de base do clube, foi alvo da ira de um grupo de torcedores durante a Série B do ano passado. Na Copa do Nordeste, com a eliminação precoce do time, perdeu a vaga entre os titulares. Vitor Ramos chegou e formaria a dupla com o Cardoso, até então pouco conhecido para o futebol brasileiro, mas já bem elogiado pelo técnico Caio Júnior. O fato dele ser canhoto também é importante, porque jogar pelo lado esquerdo, sendo desço, não é tão fácil. E ser canhoto ajuda e ele tem, além de uma capacidade física muito boa, a bola aérea dele é excelente. E ele está apresentando uma situação que eu não conhecia o jogador pessoalmente. Ele está tendo liderança dentro do campo e fora do campo. Então é um jogador que me parece que vai marcar a passagem dele por aqui positivamente. E amanhã Cardoso joga com o Gabriel, na partida que provavelmente vai marcar a despedida do zagueiro do elenco rubro-negro. E aí fica a dúvida no ar. Com a saída de Gabriel, algum nome vai ser confirmado? O diretor de futebol Raimundo Queiroz desconversou. Veja bem, nós ainda não concretizamos a negociação. Tem uma negociação em andamento. Então não é... O Gabriel treinou no time titular hoje, deve estar jogando no domingo, no sábado, contra o Botafogo, mas ainda não concretizamos. E por isso nós também não pensamos em qualquer alternativa antes daquilo que for a definição. Então isso precisa aguardar e ver a necessidade, já que nós temos um número elevado de zagueiros. O torcedor quer um substituto. Quer também estrear bem no campeonato baiano. Para apagar o vexame da Copa do Nordeste, a equipe que vai entrar em campo tem Deola no gol, Nino Paraíba na lateral direita. Na zaga, Gabriel Paulista e Cardoso. Na lateral esquerda, Mansur voltando. O Marcos não vai mais ser improvisado. No meio de campo, os volantes. Michel e Luiz Alberto. Uma equipe ofensiva com Renato Cajá e Escudeiro. Na frente, Maxi Biancucci e Marcelo Unicácio recuperando a posição de titular. 65 anos. Abertura! Abertura! OJ! Abertura! OJ! Abertura! Abertura!